Pera bem-vinda aí ao nosso canal. Ontem eu não falei, né, mas Thiago Neves rescindiu seu contrato com o esporte. E ele tá lindo. O homem tá livre. O homem que foi grande destaque aqui no Fluminense, chegando em final de Libertadores, foi muito protagonista. Depois rodou, 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 rodou. Teve grande destaque também no Cruzeiro, que foi títulos atrás de títulos, até o Cruzeiro cair. Foi culpa só do Thiago Neves? Não. Mas nos momentos turbulentos, ele não soube lidar com a situação. Áudios vazados, treta nos vestiários, derrubando o técnico. E hoje o Fluminense não precisa de um jogador assim, problemático. Thiago Neves, no início do esporte, Diego, que foi a última passagem dele, foi muito bem ano passado. Foi decisivo e manteve o esporte na primeira divisão. Só que o time do esporte não se preparou para de novo jogar a primeira divisão a segunda vez consecutiva. Não se preparou. E aí, mandaram o Jair Ventura embora. Aí, o Thiago Neves começou a sofrer lesões. E aí, quando as coisas estão ruins, ele começa a ser aquele Thiago Neves problemático, aquele Thiago Neves de vestiário, aquele Thiago Neves que processa o clube. É um jogador excelente, mas vai ter a carreira ligada à sua vida extracampo, aos seus posicionamentos errados, às suas falas inadequadas. Então, é muito triste. Você vê um cara super campeão, multicampeão, nenhum clube querendo esse jogador. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham do Thiago Neves? Traria ou não traria? Seria um novo Nenê? Não o Nenê do Vasco. O Nenê do Vasco está jogando muita bola. Ou não? Acho que o Fluminense já tem muitos jogadores acima de 30 anos. Deixem nos comentários. Mas é um nome aberto no mercado. E até sexta-feira, muitas águas vão rolar. Muita coisa vai rolar. E eu quero saber sua opinião, o que vocês acham disso tudo. Aí no comentário. E se inscrevam no canal, porque aqui é um canal que fala de tudo. Futebol brasileiro, futebol internacional, só encontra aqui com a gente no canal de futebol. Então, muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo pelo canal. Muito obrigado pela audiência que vocês vêm nos proporcionando. Já vem chegando quase a 3 milhões de visualizações monetizadas. Graças a vocês. Graças a galera aqui do canal de futebol. Beijo grande. Uma ótima terça-feira a todos. Qualquer novidade a gente volta, independente da hora. Sou fã de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu. Abraço, galera. Tamo junto. Fui.